Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo e mais uma missão dessa vez do modo retomada aqui. A gente vai ter que matar alguns CTs, né? Porque eu entrei de TR e na minha opinião de TR é o mais fácil que tem. Por quê? Tem 4 CT lá do outro lado, tem mais gente pra você dar pipoco, né? É basicamente isso, galera. Cadê o cara, barulho? Os caras vão matar todo mundo, véi! Ai, veio o Costa, mano! O cara veio nos filhos das costas! É complicado, véi. Caralho! Caralho! Isso é um vídeo! Toma! Boa! Boa! Três kills! Tê 209, mas tá valendo, né? Tá valendo. O que tá valendo, tá valendo. Vou tentar fazer uma bang aqui na rampa, véi. Ai, pelo menos eu dei mais alguns daninhos. Não foi nada sensacional, mas não deu algum dano. Foi algum dano, cara. Tá tranquilo. Vamos que vamos. A parada é dar mil de dano, galera. Em uma partida ou dois mil, em quantas vocês quiserem. Então não tem compromisso, tá ligado? É super fácil a longo prazo aí. Não tem muito mistério, não. Vou segurar essa H&M aqui pra meter ali na... no céu, cara. Sempre sobe alguém ali, né? Ali, ó. Cadê? Cadê? O cara regou, velho. Eu tenho um dano. O cara regou, velho. O cara regou, velho. Eu vou usar um dano. Mas pra você. Você tem um dano. Ficou um dano. Eu estou me afim. Tá aqui em cima o ultimo, né? Wtf... O cara foi lá pra fora, mano. O cara se mandou lá pra fora. Faz parte. Ah, eu não sei se eu consigo ir plantando também. Olador, prepara-se enquanto vocês lutarem! Os humanituristas ganham. Eu queria HE, mas eu queria AK. Aí vem AK e Molotov, SG e HE. Aí me ferra, tá ligado? Ah, tá ali o ultimo também. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Passou um cara aqui, ó. Ah, mentira. Mentira, véi. Eu já tinha agachado. Eu já tinha agachado o jogo. Mas é bom que os CTs ganham. Tá tudo certo. Só falta mais noventa e oito de dano, galera. É bem tranquilo, né? Noventa e oito de dano vai ser super easy. Super easy. Trapos do inimigo. Trapos do inimigo. Trapos do inimigo. Bom, Trapos do inimigo. Trapos do inimigo. Trapos do inimigo. Trapos do inimigo. Mas, você é claro, tem que olhar enquanto que você vai precisar. Trapos do inimigo. cara. Ah! Agora é loucura. Agora é loucura, cara. Rapaz, do céu, tá muito cego, mano. Tá muito cego, velho. Jesus Cristo. Vamos que vamos. É isso, o time é bom. Oh, o cara tem uma bioneta lore. Veja só, galera. Sabedoria. Jogar de Alps Round aqui. Tomei lapinha. Tomei lapinha. Olha aquele cara lá no céu, né? Tá vendo? Ela não joga muito de alco, aí eu pino. Eu pino e acontece isso. Que situação triste. Situação triste, guys. Tomei lapinha. Tomei lapinha. Tomei lapinha. Pessoal. Eu quero agradecer ao cowboy que tava no outro time ali. Pelo visto, tava morrendo pra mim. Tamo junto, Jordanis. Valeu. Gente, nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. E até mais.